Oi, bom dia meus amigos do Reflexões Psiquiátricas. Eu não avisei ninguém, a gente está fazendo uma live extra aqui, porque eu acabei de ler, ou li essa semana, um artigo fantástico de um menino que eu queria apresentar para vocês, que chegou agora, que é o Matheus Brito, que é físico pela Unesp. O Matheus escreveu um artigo que discute com a gente por que o cientista precisa se envolver em política, política no sentido lato do censo, política como homem público, não política partidária. E esse menino, o Brito, foi durante muito tempo assessor, né? Bom, vamos ouvi-lo daqui a pouquinho? O Brito já entrou? Brito, então são 15 minutos de live, porque eu adorei, de vez em quando nós vamos fazer isso, viu Brito? Não é no seu tempo, não era do seu tempo, era do meu, dos meus pais, tinha um negócio que chamava Repórter Esso, e ele entrava assim, dizendo, Repórter Esso, em edição extraordinária. É 15 minutos para ouvir esse menino, porque o artigo que esse menino fez é maravilhoso. Vamos lá. ... Estou lendo o currículo do Brito. Olá, bom dia. Você está bem? Estou ótimo. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. Espera aí. Essa é live de agente secreto. A gente não avisou ninguém que ia fazer, faz assim, de repente. Mas olha, eu gostei tanto do seu artigo, que eu acho que as pessoas precisam ver um pouco de você. Você é Matheus Brito, você tem 22 anos, você mora em Tabaraí. Você é graduando em licenciatura em Física. Você foi bolsista, Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio. Você produz vários conteúdos de vídeo, live, posts. Você trabalha num grupo de pesquisa da Unesp. Você é vinculado à pró-reitoria de graduação. Você foi um cara essencial na ajuda ao professor Ricardo Galvão durante esse período todo. E eu lhe sou muito grato. E eu li um artigo seu que dizia o seguinte. Por que o cientista... Está ruim aqui? Estou cortando a cabeça, não aparece muito a minha careca, mas está tudo bem. Está bom, está bom. Portanto, é você. Você escreveu um artigo defendendo por que o cientista precisa se manifestar politicamente. Eu achei o artigo tão legal que eu resolvi falar com você 15 minutos para as pessoas te conhecerem. Então, obrigado por ter aceito e vamos lá. O que é esse artigo? Imagina. Obrigado você por me convidar. Eu só queria fazer uma correção que eu fui bolsista da Prograde. Eu não sou vinculado a ela institucionalmente, mas tudo bem. Então, em 2022, nas eleições, eu entrei em contato com a equipe do professor Ricardo Galvão e eu acabei apoiando a candidatura dele, que é uma candidatura que prezava por trazer a ciência para dentro da política, porque decisões baseadas em evidências científicas, políticas públicas baseadas em evidências científicas, elas são muito mais assertivas e muito mais eficientes. Então, eu acompanho o professor Galvão desde o embate que ele teve com o ex-presidente lá na questão dos dados, o desmatamento da Amazônia e eu tenho uma admiração profunda pela pessoa, pelo cientista que ele é. Então, desde que recebi o convite, eu aceitei participar. E aí, pensando mais sobre política e ciência, em 2020, a Mary de Bassett publicou um artigo na revista Nature, um artigo de opinião, que o título era assim, Cansado de a ciência ser ignorada, seja político. Mas no sentido de a gente se envolver nas discussões, de participar de discussões políticas, de dar uma certa importância à política, porque a política permeia a ciência e a ciência permeia a política, né? E aí ela cita num artigo dela que a ideia de que pesquisadores competentes são apolíticos é falsa e custa vidas. Então, a gente percebe isso, evidentemente, quando a gente olha para o cenário pandêmico que a gente viveu e pelos líderes que estavam coordenando a crise epidemiológica no Brasil. Nós tínhamos à frente do Ministério da Saúde um general que não entendia de ciência, que ignorava a ciência e mais, não conhecia o SUS, que é uma política de Estado importantíssima na saúde pública, né? E aí você olha para o governo passado e você vê características de um governo negacionista. Então, eu defendo, né? O meu artigo defende de que os cientistas, eles precisam sair dos seus laboratórios, eles precisam falar para além do seu grupo de pesquisa e conversar com a sociedade, né? Conversar com a sociedade sobre crise climática, conversar com a sociedade sobre possíveis novas pandemias, conversar sobre a sociedade com problemas que permeiam a nossa vida, né? Então, esse artigo, ele mais ou menos defende essa ideia de que a gente... Ciência e política não são coisas separadas, porque a existência da ciência depende da política, né? Da formulação de políticas públicas. Então, quem vai legislar, né? E formular políticas públicas e leis precisa, ou pelo menos deveria, entender o mínimo de ciência para que as decisões, né? E as políticas públicas sejam mais assertivas, de mais equidade, etc. Esse artigo na Nature, quando ele fala do cientista político, ele fala do cientista político como antigo conceito aristotélico, de polis, comunidade, não é isso? Ele não está falando de política de comunidade, né? Você sabe que, classicamente, se diz que o primeiro intelectual que se envolveu em política foi Emile Zola, no final do século XIX, quando ele escreveu Jacuzzi, ou Eu Acuso, por causa do caso Dreyfus. E pessoas da área da humanas, há muito tempo e classicamente, se envolvem em política, discutem em política. Mas acho que a minha área medicina, a sua área física, talvez as ciências exatas, as ciências biológicas, muitas vezes ficarem casteladas, não é? Uma redoma de vidro. O que eu faço é muito complicado para conversar com as pessoas. É isso que você está dizendo que é um prejuízo à nação, é um prejuízo à sociedade, não é? Exatamente, é nesse sentido. Porque a gente faz descobertas, a gente produz ciência, faz coisas muito interessantes no laboratório, né? É importante dizer às pessoas que nos ouvem que mais de 90% da ciência nacional é produzida em universidades públicas. E, para ficar claro, as universidades públicas são universidades que não cobram mensalidade, elas prestam um serviço à vida e à sociedade, né? Então, a gente precisa sair das nossas bolhas. Essa é a realidade. A gente precisa falar para além dos muros da universidade, né? Ir em escolas, se envolver em discussões que são discussões políticas, sociais. É importante que a pessoa, né? Tanto das nossas áreas, que não são tão áreas, assim, engajadas, envolvidas com políticas, porque isso é importante para a sociedade entender. Isso faz a sociedade entender o valor da ciência, o valor que é a ciência, né? E tem uma coisa muito interessante que eu queria falar, desse prejuízo, né? De não comunicar a ciência, de não conversar com a sociedade, é que tem uma coisa que a Natália Pasternak, que foi com ela que eu vi pela primeira vez essa analogia, essa síndrome, na verdade, que é chamada Síndrome de Cassandra, né? E essa Cassandra se origina, tem origem na mitologia grega, que ela é filha do Príamo, que é o Deus, não, é o rei de Troia, né? Isso. E aí, a Cassandra, ela desperta ali pelo... Apolo desperta, né? Um amor por Cassandra, e Apolo dá, que é o Deus do Sol, dá à Cassandra o dom da profecia, de prever as coisas, né? Só que, como Cassandra não quis dar vazões para os ímpetos sexuais de Apolo, ele amaldiçoa ela, dizendo que ela ia continuar prevendo o futuro, né? Ia continuar fazendo as suas profecias, só que ninguém ia acreditar nela. E nós sabemos o futuro da ciência brasileira se nós não sairmos dos nossos laboratórios, se nós não sairmos da bancada, da frente dos nossos computadores, da universidade, e não falar com a sociedade. Porque o que vai acontecer? A gente vai falar, vai falar, vai falar, a ciência está prevendo as coisas e ninguém vai acreditar na gente, porque as pessoas não entendem a importância da ciência. E isso é uma falha, tanto de ensino, quanto uma falha de comunicação científica, né? Então, nós precisamos nos engajar politicamente nesse sentido, né? De se envolver com a sociedade, de estar ali dizendo, olha, isso aqui não é correto, isso aqui, você está sendo enganado se você comprar esse produto. Então, mostrar para a sociedade que a ciência é um valor que defende a vida e está a serviço da sociedade. Eu gostei muito dessa sua lembrança da Ilíada e quem adorava falar de Cassandra era o ex-presidente FHC. Ele tinha uma frase em bocas de Cassandra. Quer dizer, alguém que fica fazendo previsões negativas, né? Agora, duas perguntas. Você acha que os cientistas, com raras exceções, estão preparados para falar uma linguagem que fale claramente, ou seja, sem tecnicismos ruins? Segundo, na hora que um cientista, seja lá qual área, vai para a população e diz, cuidado com isso que vocês estão comprando, olha essa crença, isso não vai estar enfrentando lobbies e não vai estar enfrentando oposições de empresas que ganham em cima disso, ganham em cima dessa, entre aspas, ignorância popular? Com certeza, viu? E os cientistas não estão preparados para falar com a sociedade. Eu acho que... É assim, no Brasil, o que eu noto, né? De conversar com os especialistas e pelo que eu já fiz de divulgação científica, é que, primeiro de tudo, a linguagem da comunicação científica, ela deve ser inteligível, ou seja, clara, né? E Carl Sagan falava, né, que a pseudociência, ela satisfaz as crenças, né, os desejos emocionais das pessoas que a ciência, frequentemente, deixa de satisfazer. Então, você falar, por exemplo, eu posso... Tem essa cortina aqui em casa, né? Ela é azul e eu gosto muito dela. Mas se a ciência vem e afirma que essa cortina aqui é preta, mas eu quero acreditar que ela é azul. Então, a ciência confronta com as pessoas nesse sentido. Ela não está a serviço das suas crenças e essas coisas. Ela está para dizer a verdade, dizer a verdade, entre aspas, o mais melhor possível, naquele contexto histórico, com aquelas ferramentas metodológicas que ela tem naquele momento. Então, eu acho que os cientistas não estão preparados para conversar com a sociedade, mas isso não diz que a gente não tem que começar a fazer isso. Então, não se tem uma cultura de divulgação científica no Brasil bem consolidada. Então, precisa criar-se um movimento, mesmo que embrionário, não tão eficiente, mas que isso vai se rebuscando, melhorando com o tempo. Já tem um movimento dos cientistas engajados, e eu vou sugerir para as pessoas, você falou do Carl Sagan, tem um livro dele antigo, que é o Mundo Assombrado por Demônios. Você está procurando, acho que você tem por aí, como livro de cartão. Eu tenho, só não sei onde que está. Não, mas deixa aí. Deixa, deixa. Deixa, mas fica a indicação. Só completa. Bom, você já falou que muitas vezes falar de ciência vai nos opor a uma série de gente que ganha dinheiro em cima da ignorância. Agora, a gente também não pode ser tão ingênuo de achar que a ciência também não pode ser manipulada. A ciência também, numa sociedade capitalista, pode ser manipulada. eu vou lembrar, eu sou muito mais velho, tenho três vezes a sua idade, do Linus Pauling, que lá atrás, ele começou a dizer que usar três gramas de vitamina C por dia era algo ótimo para a imunidade, e todo mundo continua pensando nisso. E várias acusações sugeriram que havia um incentivo da casa farmacêutica que produzia redoxon, produzia vitamina C. Então, a gente também precisa tomar cuidado com a influência capitalista, a influência do dinheiro na ciência, não tem? A gente precisa tomar um cuidado com isso, né? E a gente tem que entender que o cientista também erra e por isso que a gente existe os pares, né? A gente não sai publicando qualquer baboseira e a gente pode adentrar isso na sociedade. O Brasil tem um exemplo perigoso disso, que foi a fosfletaloneamínea. Você se lembra? Não. Foi uma pílula que eles desenvolveram, isso foi feito dentro da Universidade de São Paulo, que prometia a cura do câncer e, no fim, foram ver que isso era uma pseudociência, né? Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado porque para não usar o dinheiro público para financiar a pseudociência dentro da Universidade Pública. Durante a pandemia, muita gente atacava a mim e outros médicos sérios dizendo o seguinte, mas a ciência também erra. Como é que vocês estão dizendo que cloroquina não funciona? a ciência também erra. É verdade que a ciência erra, mas ainda é a maior verdade na qual a gente pode se basear, não é? Como é que você vê essas acusações? Os caras dizem, bom, vocês falam isso, mas ovo é ruim ontem, hoje é bom, a ciência também erra. Como é que você vê essas acusações? Olha, do meu ponto de vista, é uma coisa muito superficial, mostra o desentendimento da sociedade com ciência, porque quem entende a ciência, o processo, como ela é feita, toda a questão do metodologia e tal, tem a mínima noção disso, sabe que a ciência erra, mas ela por si só se corrige, né? Então, eu vejo que mostra que a sociedade não entende muito bem como a ciência é feita, né? E isso se comprova quando você olha para as pesquisas de percepção pública, quando se perguntam para as pessoas onde é produzida a ciência no Brasil, né? Muitas pessoas não sabem onde são produzidas a ciência no Brasil e não conseguem citar nenhum nome de cientistas que foram importantes e são conhecidos internacionalmente pelo seu prestígio feito, né, de ciência no Brasil, como o Carlos Chagas, o César Sartes, o Johanna do Benheiner e outros, e uma série de outros, né? E tem uma das atualidades, por exemplo, Maiana Sartes que está fazendo um trabalho muito importante na USP da questão do genoma, né? Então, eu acho que a sociedade a gente precisa se engajar nesse sentido político de ajudar com que ela entenda, né, que a ciência não dá para você ser um cidadão se você não entende e não participa do processo científico no sentido não de você ir lá no laboratório, mas você... A gente usa instrumentos da ciência todos os dias, o garfo, o óculos, o computador, o celular e a gente se apropria desses instrumentos, mas a gente não entende bem como esses instrumentos são feitos, quem pensa nesses instrumentos e isso é a ciência, né? Eu estava falando aqui em casa ontem, interessante, na hora da pizza eu dizia o seguinte, olha, tem um livro, o que Einstein falou para o seu cozinheiro, se não me engano são dois ou três livros, e esse livro mostrava uma série de questões ligadas à química, à ciência, quando a gente come. Eu me lembro vivamente de algo que ele dizia que quando você corta a pizza com garfo e faca, você já introduz uma alteração química, isso muda, claro que discretamente, mas muda até o gosto. Como é que seria a fórmula ideal da gente começar a discutir, e eu sei que isso é para muitas gerações, talvez para os seus filhos, como é que a gente consegue fazer com que a nossa sociedade tenha mais um espírito crítico, científico, quer dizer, desde as escolas. Segundo, a gente vê um país como os Estados Unidos, que é um país que produz a maior parte da ciência mundial, ainda é, você vai para a Califórnia e você tem 600 ou mais de 600 formas de seitas, eu não vou dizer psicoterapia, senão o cara vai me xingar, mas sim, diferentes formas de psicoterapia, nem todas elas avaliadas cientificamente. A crença se torna uma oposição à ciência, à religião, às seitas se confrontam com a ciência? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, e eu acho que assim, eu conheço cientistas que conseguem distinguir muito bem religião e ciência, são religiosos, mas são científicos. a postura que um cientista deve ter diante da religião e da ciência é que é o seguinte, se você acredita em uma coisa, ótimo, guarde para você, na bancada do seu laboratório, no seu grupo de pesquisa, você veste a roupa da ciência, a gente fala com os instrumentos que a ciência está nos dizendo. A sua fé e tal, tem muita gente que acredita, muitos físicos, que acreditam que você entender o universo, estudar o universo, você está entendendo Deus. Eu acho que são coisas que se complementam. Se você estudar matemática, por exemplo, matemáticos, alguns acreditam que você, desvendando ali aquelas formas, aqueles teoremas, você está desvendando o pensamento de Deus, nesse sentido, antropomórfico. Mas é difícil, porque eu acho que assim, essa questão da crença, ela é uma coisa que precisa ser desenvolvida, igual você disse, para muitas gerações, e precisa, na minha opinião, precisa começar na escola com o ensino de ciências, ensinando ali, criticamente, as pessoas olharem para as coisas e não simplesmente digerirem, aceitarem, mas questionarem aqueles pontos. Eu gosto muito de um filósofo que você conhece, certamente, o Karl Popper, onde ele discute o que é ciência, o que não é ciência, ele discute muito que durante anos a ciência foi entendida dentro de um raciocínio de indução ou dedução, e ele chega à conclusão de que é científico tudo aquilo que eu posso refutar. Quer dizer, se eu tenho uma afirmação e eu puder montar uma experiência para refutar aquilo, isso é científico. se eu não puder refutar uma afirmação, isso não é científico, isso não quer dizer que é pior do que ciência. Arte, religião, uma série de outras coisas não são ciência, isso não as torna menor. Então, quando alguém me pergunta isso, eu digo, olha, isso, como cientista, eu não tenho como discutir isso, isso é uma outra coisa. Então, você acha que também esta é uma questão importante? As pessoas entenderem o que está no domínio da fé e o que está dentro do domínio da ciência? Sim, eu acho que é importante. Uma coisa que, assim, as pessoas, de modo geral, eu falando aqui das experiências que tenho na minha cidade e tal, confundem esses domínios, onde a ciência está e onde a religião está. Só que uma coisa interessante é que há uma falsa ideia no imaginário popular de que a igreja católica, por exemplo, não se interessa por assuntos científicos. E aí eu destaco, sempre comento para as pessoas, você sabia que o Vaticano tem uma porrada de cientistas que são padres de cientistas? Por exemplo, tem o Observatório do Vaticano, que é uma das maiores e mais antigas instituições de pesquisa em astronomia do mundo e que são padres que foram para a academia, fizeram mestrado, doutorado, pesquisam e publicam. Então, eles entendem essa diferença, eles entendem esse domínio da fé e da ciência, só que as pessoas, de modo geral, não entendem esse domínio. E isso é um problema, eu não sei se, como resolver isso exatamente, mas acredito que divulgação científica é uma coisa que contribui bastante para isso, e as redes sociais também, porque elas têm um papel muito fundamental na divulgação científica, que ela faz isso que nós estamos fazendo aqui agora, permitindo que duas pessoas conversem de ciência num domingo, na hora do almoço, com bastante pessoas. Isso é legal, isso é importante. Mostra para as pessoas que os cientistas são pessoas normais, que comem, que pagam boleto, que vão à padaria, que caem, que se machucam. A gente não fica o tempo todo no laboratório fechado. É, a gente entrou de surpresa e eu fiquei também surpreso de ver tanta gente que entrou e se interessou pelo assunto. A Mayra faz algo, é verdade, Mayra. Quando eu citei o Popper, o Popper faz parte de uma corrente chamada positivismo lógico. Sem dúvida alguma, há outras leituras de ciência. Então, de fato, muitas das áreas humanas se baseiam num conceito diferente de ciência, e aí tem uma discussão entre positivistas, etc., mas você tem toda a razão. Esse não é o único conceito de ciência. Você tem a absoluta razão. Eu estou falando com o Matheus Brito, esse menino. Você tem 22 anos? Eu não sei se fui eu ou você que caiu, Matheus. Bom, o Matheus Brito está conversando comigo. O Matheus escreveu há pouco tempo atrás um artigo defendendo a participação dos cientistas na política. Não na política partidária, mas numa política de saúde pública, numa política de conhecimento, de divulgação científica. Professora Mauri Cantilino está aí. Eu fico muito agradecido por você ter entrado agora, na hora do almoço, aqui. Agora, eu não sei o que fazer, porque acho que o Matheus caiu. Matheus, melhor você sair e voltar de novo. Matheus Brito. Bom, acho que o Matheus caiu. Matheus, volta de novo ou nós voltamos de novo? Eu vou voltar de novo. Será que sou eu? Alguém me ajuda? Eu estou... Vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui e o Matheus caiu, né? O Matheus vai ter que voltar. Bom, a hora que o Matheus voltar, eu vou pedir, se a gente não conseguir a volta do Matheus, eu vou deixar aqui a referência do artigo do Matheus para que todo mundo possa ler. Matheus caiu, eu sei. Isso parece aquela piada, não vou contar, que o cara caiu. Opa! Ele caiu, ele deve estar voltando aí. Eu não vou contar a piada atrás do muro, que o cara caiu, mas deixa para lá. Cadê? Brito enviou... Bom, Brito, vamos lá, vou chamar você de volta. Brito. Voltei. Assim. Caiu. E a gente também falha. Falha. Você que é um físico, você precisa dar um jeito na internet. Deu uma caidinha aqui, mas estamos de volta. Então, vamos lá. A ideia era fazer algo breve, porque todo mundo está almoçando. Eu disse que a gente não falou para ninguém, parecia agente secreto, entramos para fazer uma live onde depois a gente ia tentar divulgar. A Ima está aí? Ima entrou, Ima Vieira. Nós vamos entrevistá-la sobre o futuro da Amazônia, aqui durante o governo Lula, o que a gente espera. Brito, então, para a gente concluir, fala um pouco do seu artigo, o que você acha que é importante que as pessoas se atenham ao seu artigo, onde a gente vai ler o seu artigo? Bom, vocês conseguem ler o meu artigo, que eu coloquei, é um artigo de opinião, aqui no meu perfil do Instagram, é só acessar o meu nome aqui em cima, e vocês vão lá no meu feed, é a primeira publicação que vocês vão ver lá no feed, é esse artigo, e eu acho que a principal mensagem que ele deixa para os cientistas é que a gente precisa conversar com a sociedade e conversar de uma forma inteligível. Eu acho que a linguagem, a gente precisa pensar muito sobre a linguagem para a qual a gente está falando, para as pessoas que a gente está falando, porque isso é o que vai penetrar, vamos dizer assim, nas pessoas. E para as pessoas, de modo geral, é entender que ciência e política são duas coisas que andam juntas. E, por exemplo, as verbas que financiam a ciência, elas provêm de decisões políticas, pessoas que vão lá legislar. Ou seja, se a gente não tem representatividade científica de cientistas lá no Congresso Nacional, no Senado, dificilmente vai ter pessoas que entendem ciência. É óbvio que tem senadores que têm uma inclinação maior por ciência, entendem o prestígio disso, não sendo cientistas. E deputados também. Mas os cientistas, eles enriquecem a política. Porque a gente entende que decisões que são tomadas em base em evidência científica, elas são mais assertivas, elas são mais eficientes. porque a cabeça do cientista é vamos levantar um estudo para verificar se compensa fazer um viaduto ali, qual é o impacto social, econômico, ambiental daquilo. Então, a gente discute todas essas coisas, esses pontos. E com muito rigor e com muito método. Então, eu acho que o cientista, a mensagem final é o cientista enriquece a política e a política se enriquece com os cientistas. Eu não sei se concordo com você que senadores e deputados entendem de ciência, porque o que a gente viu durante a CPI do Covid foi um monte de senador, claro, de má fé, agitando artigos, dizendo que a cloroquina funcionava e outros absurdos. quer dizer, de novo, a gente precisa tomar cuidado com o uso da ciência de uma maneira de má fé. Olha, alguém está perguntando, o seu Instagram é arrobabrito underline m.s. Está certo isso? Está certo. Eu acabei de ver o que a Priscila colocou aqui no chat o arroba. Isso. Brito, obrigado, cara. Você é brilhante. todas as vezes que nós conversamos, eu fiquei surpreso com a tua idade, com a tua maturidade. Quando você mandou o artigo, cara, eu achei que você tinha que falar para mais gente. Obrigado. Bom domingo para todos, e depois a gente... Vamos ver se eu sei salvar do jeito que você me ensinou, tá? Abraço. Tchau, gente. Até mais. Abraço.